Oi pessoal, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês tudo o que eu aprendi com as minhas experiências dos meus partos. Eu quero contar pra vocês que é possível ter uma experiência de parto prazerosa, suave, tranquila, sem sofrer, tá? Então, é possível ter um parto normal sem sentir dor? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E eu vou contar pra vocês todas as técnicas que eu apliquei e que são eficazes pra você ter um parto, uma experiência de parto maravilhosa. Então, fique aí até o final do vídeo, porque esse vídeo vai ser um pouco extenso. Espero que eu consiga abordar todos os aspectos, todas as dicas que eu entendo serem fundamentais pra uma experiência de parto plena. Uma experiência de parto que vai te trazer muita satisfação. Então, não se esqueça, antes de mais nada, de clicar aqui pra você se inscrever no canal, ficar por dentro de todas as novidades que eu sempre venho compartilhando. Dá uma olhadinha lá no meu Instagram, Janaína Peixer, tá? Que lá eu conto sobre a minha experiência com os meus cinco filhos morando no Canadá. E várias dicas também sobre o mundo da maternidade. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, deixar o seu gostei aqui e compartilhar com outras pessoas. Que isso é importante pro canal crescer também. Então, vamos lá. Eu estou gravando esse vídeo principalmente porque a minha irmã está grávida e ela vai ter a sua primeira experiência de parto normal. Então, eu estou fazendo esse vídeo dedicado a minha irmã Isabel e a minha melhor amiga Kátia, que também está grávida. E vai ter a sua bebezinha Sofia daqui a alguns dias. Então, é por causa do nascimento do Gael e da Sofia que eu dedico esse vídeo a minha melhor amiga e a minha irmã. E a todas as mamães que estão buscando uma experiência de parto maravilhosa, uma experiência plena. Então, só pra vocês entenderem todo esse contexto. Eu tenho cinco filhos. Eu passei por duas cesarianas e por três partos normais. O primeiro parto normal eu tive da minha filha Isis. Foi um trabalho de parto muito difícil. Foram três dias em trabalho de parto. Eu me preparei muito pra esse momento. Eu estava com uma equipe maravilhosa, uma equipe humanizada, que eu fui buscar lá em Blumenau. Eu tinha doula. Eu estudei. Aliás, eu estou estudando desde quando eu estava grávida do meu primeiro filho. Desde 2010 eu vim estudando tudo sobre parto, sobre humanização, sobre tudo. E assim, desde o nascimento da Isis, depois do nascimento da Amora, que foi um parto totalmente natural, já foi um pouco mais fácil. E agora, com o parto da Mia, que foi aqui no Canadá, em 2019, eu pude aprender muita coisa com cada parto. E é sobre isso que eu quero explicar pra vocês. Eu quero compartilhar dicas realmente eficazes, que eu considero fundamentais pra você ter o parto dos seus sonhos. Se você puder ter uma doula, um bom médico, uma equipe humanizada, perfeito. Mas, se não está ao seu alcance, eu acredito que tudo que eu vou falar aqui vai te ajudar, tá? Então, fica aqui até o final, porque esse vídeo vai ser um pouquinho longo. Mas é porque, pra gente entender tudo o que acontece no dia do trabalho de parto, e eu sei que são muitas dúvidas que surgem, porque eu também passei por isso, muita ansiosidade, muita curiosidade de saber como é que é entrar em trabalho de parto, o que vai acontecer lá na hora, e o que vai poder me ajudar a ter uma experiência de trabalho de parto boa, sem sofrer, né? Sobre tudo isso que eu quero conversar com vocês. Então, de onde que vem a minha experiência? Primeiro, como eu falei pra vocês, eu tenho cinco filhos, duas cesarianas e três partos normais. E além da minha experiência pessoal, que eu sei o que funcionou, o que eu faria novamente e o que eu não faria, eu fiz um curso de formação de doulas no ano 2013, depois do nascimento da Isis, porque eu realmente me apaixonei pelo mundo da humanização, do parto, e eu queria poder ajudar outras mulheres. Eu sabia que faltava a formação dos profissionais em explicar pras mulheres, né? O que que dá pra fazer, o que que pode ser feito, enfim, ajudar mulheres. E aí eu fui lá fazer uma formação do curso de doulas, e desde então, assim, ó, eu venho estudando muito mesmo a fisiologia do parto. E uma outra coisa que vai ser bem importante que eu vou compartilhar aqui, é que eu aprendi muito lendo literaturas internacionais. Então, um livro que me ajudou muito, que é o Hypnobirthing, é um livro que eu não achei traduzido para o português. E esse livro realmente tem técnicas maravilhosas, eu espero poder contribuir com vocês, com tudo que eu li nesse último ano, né? Vamos dizer assim, nos dois últimos anos aqui no Canadá, e que realmente são técnicas eficazes, tá? Então, eu fiz aqui uma lista de algumas coisas que a gente precisa conversar, especialmente baseadas nesse livro que eu falei pra vocês, Hypnobirthing, que fala sobre o mental, como se preparar para o parto. Primeira coisa que eu tenho a dizer, o parto, ele é um evento íntimo, é um evento que ele precisa acontecer num lugar que você se sinta segura. Então, vamos pensar assim, ó, você já viu um gatinho, um cachorrinho dar à luz? Quando um animal, ele se prepara para parir, o que ele busca? Ele busca um ambiente escondido, né? Vai lá procurar fazer um cantinho para ele, nos paninhos, no meio do mato, enfim, os animais buscam um lugar escondido, um lugar seguro, né? Para ter a sua cria. Então, os hormônios do trabalho de parto que estão ali acontecendo no dia, eles estão muito ligados à parte sexual e à parte fisiológica, à nossa parte instintiva. Então, assim, ó, pensa comigo, você conseguiria fazer cocô em público? Você conseguiria namorar lá com o seu marido, com alguém vendo? Não, né? Você buscaria um lugar sozinha ou uma privacidade, mas escondido. Então, é a mesma coisa. Como é que uma mulher vai conseguir se libertar, se entregar para o trabalho de parto, deixar os hormônios fluírem, se ela está sendo observada, se ela está com uma camisola de hospital, com o bumbum de fora, andando pelada lá no hospital, muitas vezes dividindo a sala de pré-parto com outras gestantes, né? Então, assim, a mulher já está fragilizada, né? Está com medo, não sabe o que está acontecendo direito, e está se expondo daquela maneira. Muitas mulheres estão ali compartilhando a sala de parto e estão com seus companheiros ali, com seus maridos, em muitos hospitais. Então, como que aquela mulher vai conseguir dar à luz de forma tranquila, né? Então, é tudo isso que a gente tem que pensar. Então, o que está acontecendo no dia do trabalho de parto, que são vários hormônios, é uma cascata de hormônios, é o nosso lado animal, o nosso lado instintivo, que vai aflorar, né? Como mamíferos que somos. Então, para que tudo isso aconteça, para que o trabalho de parto seja suave, seja eficaz, tenha as contrações, você vai dilatar, o bebê vai nascer, vai dar tudo certo, tudo isso tem que ser orquestrado, tem que estar acontecendo. Então, se você puder ter um parto domiciliar, ótimo, porque é na sua casa que é o lugar mais íntimo, é o lugar mais aconchegante para você poder ter o seu filho. Agora, se você não conhece sobre parto domiciliar, se sente insegura, ou por razões médicas, enfim, pessoais, você prefere optar pelo parto hospitalar, tudo bem. Mas vamos, então, tentar reproduzir no hospital a sua casa. Seria bom você levar uma música, as músicas que você está escutando agora na gestação, ter a presença do seu companheiro, do seu marido, da sua mãe, da sua doula, das pessoas da sua confiança, né? Uma vela, um cheirinho, um óleo essencial, algo que te faça lembrar a sua casa, as suas próprias roupas, a sua camisola, a sua lingerie, as suas coisas, tudo isso são detalhes que vão fazer diferença. Se possível, se não for possível, vamos trabalhar isso aí, vamos ver o que dá para fazer. Outra coisa, não ir para o hospital muito cedo, porque enquanto você está na sua casa, você está na tranquilidade do seu lar, o trabalho de parto, ele vai se desenvolvendo. Então, vá para o hospital só quando o negócio está pegando fogo mesmo, porque daí depois as contrações não vão para mais. Se você já estiver lá para 5, 6 centímetros, como que eu vou saber que já está na hora de ir para o hospital? Provavelmente o teu médico e a tua doula vão te ensinar qual é a hora, mas não é antes de ter contrações efetivas, que são contrações duradouras de pelo menos 30, 40 segundos, não é só uma coisinha que vem e vai, e essas contrações são ritmadas por pelo menos uma a duas horas. Então, se você está tendo contração de madrugada e você começa opa, estou sentindo alguma coisa e daqui a pouco para o trabalho de parto, não é hora de ir para o hospital, porque você só está na fase preliminar, que nós chamamos de pródromos, é só um ensaio do trabalho de parto, não é trabalho de parto ainda. Então, sobre isso, eu acho que vale a pena se informar, tá? Isso é uma outra dica que eu dou, leia, estude, boas leituras, boas informações com pessoas que realmente sabem o que estão falando, que não estão falando coisas baseadas em crendices, em mitos, mas que realmente entendem do que estão falando. É muito importante você estudar para você ter a clareza do que vai acontecer no dia, para te deixar segura e tranquila, tá? E estar com a equipe certa, com profissionais que acreditam no parto, também é uma maior garantia de que você vai conseguir um bom parto. Se você está com aquele médico que não quer falar sobre parto, que fala, ah, lá para o final a gente conversa, até lá a gente vai ver, tem muita coisa para acontecer, que evita falar sobre parto, cuidado, informe-se para ver se esse médico realmente faz parto. Quantos partos ele faz? Será que ele só não está falando isso para, né, cair em mais uma cesariana desnecessária? Ficar colocando medos na sua cabeça que não são reais? Tá bom? Então, isso é mais uma questão, estar com as pessoas certas, doula, equipe, médico, pessoas que acreditam. E para você se sentir segura, então, você tem que ter a equipe, você tem que ter clareza do que vai acontecer para não se apavorar sem motivo real, né? E agora vem o outro ponto que eu quero falar, que é sobre a relação medo-dor, tá? Então, lembra que eu falei no começo, o trabalho de parto ele é orquestrado com os nossos hormônios, né? Toda a nossa parte instintiva animal vem à tona, à flora. E, nesse livro Hipno Birthing e outros livros também que eu li, fala-se muito sobre esse ciclo do medo e da dor. Então, vamos voltar mais uma vez a falar da nossa parte animal. Quando o animal busca lá aquele lugar seguro para ter o seu filhote, a ocitocina que é o hormônio do amor, que inclusive é o hormônio que é liberado durante a atividade sexual, quando você dá um abraço em alguém, quando você ri, quando você está numa situação prazerosa, você libera a ocitocina, que é o hormônio do amor. E para o trabalho de parto acontecer, tem que ter muita ocitocina rolando. Só que o hormônio oposto da ocitocina é a adrenalina. E a adrenalina é quando a gente está numa situação de risco, de perigo. Então, por exemplo, o animal está tendo seu filhotinho e chega uma presa, chega um animal para o atacar, a adrenalina entra em jogo para que ele possa fugir. Então, o animal vai se fechar, não vai conseguir parir para fugir e proteger a sua cria e vai ter o bebê em outro lugar, quer dizer, o filhote em outro lugar. Então, a adrenalina é esse hormônio que ele entra em jogo, ele é liberado, em situações que nós estamos passando risco, risco de vida, medo, perigo. Então, se você está passando por uma situação que você está muito no racional ou está com medo, a adrenalina vai interromper o trabalho de parto. E daí, a ocitocina não é liberada se tiver liberação de adrenalina. Então, digamos assim, a sua mãe está ligando, sua sogra, vizinho, alguém está telefonando, está pressionando, ai, está tudo bem, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ou o próprio marido está afobado, apavorado, porque não sabe o que está acontecendo e fica fazendo muita pergunta, você está bem? Está tudo bem? Ai meu Deus, será que esse bebê veio nascer? Ai meu Deus, está tudo bem? Calma, porque essa situação de estresse vai fazer com que o trabalho de parto seja interrompido e você não vai conseguir parir. Então, tem que cuidar muito com o ambiente, com as pessoas que vão estar no dia, para quem que você vai avisar que você está indo para o hospital, que você entrou em trabalho de parto. Tem que cuidar. O seu marido, o seu companheiro também precisa estar preparado, tem que saber o que vai acontecer, porque senão ele vai mais atrapalhar do que te ajudar, do que te dar forças, certo? Então, lembre sempre, adrenalina é o hormônio oposto da ocitocina e a gente quer ocitocina, a gente não quer adrenalina. Outra coisa, ficar fazendo perguntas para a gestante. imagina você chega no hospital e tem que preencher uma ficha, qual é o endereço, qual é o seu telefone, quanto você pesa, não sei o que, não sei o que, não pode ficar fazendo a gestante trabalhar com o mental, porque nós queremos que seja estimulada a parte primitiva do cérebro, que é lá que vai ser liberado todos os hormônios relacionados ao trabalho de parto, que é o nosso lado instintivo animal e não o lado racional. Então, tenta não pensar, não cronometrar contrações, não ficar no mental. Quem tem que cuidar do mental, da parte racional, é a equipe, é a dola, é o médico, é o seu marido, pode ajudar, cronometrar contrações. Você tem que se entregar, se entregar para o que está acontecendo. Liberar o seu corpo, respiração, visualização, tudo o que eu vou falar no próximo vídeo, porque esse aí já vai ficar muito comprido, que é o que nós vamos fazer durante o trabalho de parto, tá? Mas, para você se entregar, eu quero que você primeiro entenda que a adrenalina, o medo, é o oposto do que o que a gente quer no trabalho de parto. Então, quando acontece a liberação de adrenalina, os nossos vasos sanguíneos se contraem, o corpo se fecha, se enrijece, endurece e é aí que vem a dor. Então, se você está sentindo as contrações, que a gente vai falar mais para frente como isso acontece, e você se, fica com medo, você se endurece, você se fecha, aí que vem a dor. Então, o ciclo medo-dor é o que a gente não quer. Por isso, se você está ciente do que vai acontecer no dia, você aceita o trabalho de parto, você agradece a Deus porque você entrou em trabalho de parto. Toda essa mágica, todo esse milagre da vida está acontecendo com você, agradeça, aceite que tudo vai acontecer da forma mais suave e prazerosa possível. Se você se fechar e rejeitar essa dor como não sendo uma coisa boa, não querendo aquela dor, se fechando, isso vai gerar a contração muscular, o fechamento, o enrijecimento do corpo, que é o que vai gerar a dor. Então, no livro Hipnobirthing, elas explicam, tem todo um estudo científico feito mesmo, explicando esse ciclo. Então, foi feito um estudo com mulheres em hospitais, foi registrado e tal, que as mulheres que se fechavam, que estavam com medo, que tinham algum problema, sentiam dor. E as mulheres que entendiam o que estava acontecendo e se permitiam, se entregavam para aquele momento com suavidade, com relaxamento, com respiração, conseguiam ter um trabalho de parto satisfatório, prazeroso e que vai ser a experiência mais incrível da sua vida. Você vai ser uma outra mulher depois de um parto. Confie que vai dar tudo certo e o que você pode fazer então pra aceitar, pra relaxar, respirar durante o trabalho de parto é o que a gente vai falar no próximo vídeo. Tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e compartilhar com outras mães, outras pessoas que gostariam de ver esse vídeo. Muito obrigada e até o próximo!